Então estamos aqui com o Soares, né? E foi... O Kevin falou pra gente sobre a situação dele de estar com pouco dinheiro na conta, não está conseguindo vir trabalhar corretamente. Bom, Soares, agora você vai concorrer a um carro, né? Você vai ter que fazer umas provas com a gente lá na praça, certo? Eita! Bora lá, bora lá. Exatamente. Essa é a nossa... Que nem o Luciano Huck. Ele dá um... Só que pro Luciano Huck ele propicia choro. Aqui a gente propicia alegria, né? Vamos lá? Vamos lá até a praça. Se você tem que fazer umas provas, né? Duas provinhas básicas, tá? Aí você ganha o famigerado carro. Pra você já vir trabalhando... Já vir trabalhar com o seu veículo. Vamos lá. Então, parceiro, é o seguinte. A primeira tarefa do dia pra você ganhar o seu carro, né? Nós vamos falar qual, mas é um carro bom aqui. Tem até um valor bom de revenda. Bom, deixando os fatos de lado. Primeira missão é você correr aqui ao longo da praça, tá? É o desafio TFM, tá? Você tem que dar uma volta aqui na praça e parar nesse mesmo local, certo? Valendo! E esse é o desafio TFM. O que é que tem suas milhas? Tá cansado. Desafio TFM, hein? O equipe de jornalismo tá ficando cansado aqui. É isso, ele tá... Bota o tempo na tela, ele. Ele é imparável, hein? Bota o tempo na tela, ele, velho. O tempo tá na tela, ele é imparável. Será que ele vai conseguir, velho? Temos esperanças, temos esperanças. Temos esperanças. Temos duas ou uma volta. Quantas voltas são, quantas voltas são? Então, paraxas, vowelas são? o rapaz está com sangue nos olhos ele quer mesmo que está o prêmio tá querendo esse tá querendo esse é imparável cansa não tá fazendo 45 graus hoje tá tranquilo a próxima e pode parar viu aí depois daquela quanto de cheiro ali pode beleza então o segundo desafio aqui né você correu a praça toda o segundo desafio é o seguinte contar para o número máximo de pessoas possível uma piada ruim a piada ruim exatamente chegar na pessoa totalmente travar ela se eu preciso contar um negócio sei lá contar uma piada bem ruim assim entendeu aí é comigo aí vamos lá ou tá com um tempinho aí falou maluco o mano eu tenho que andando eu não tenho mas eu tenho uma piada muito foda que tu vai rir até amanhã mano fala que eu apresentava o trabalho e eu vi aí certo dia na serra tinha um pintinho e o nome dele era do miro ele tava passeando pela serra só que ele comeu uma parada meio estragada tá ligado aí ele ficou com vontade de peidar po só que ele não tinha como aí ele explodiu pô essa piada é isso aí essa é top em bacana bacana curtiu tem que fazer um amiguinho aí oi amiguinho tudo bom que que tu achou tu acha que dá bom minha carreira pois a carreira dá bom viu quase um tiago ventura e vai receber o lindo carro dele é o carro qual seu passaporte carro esportivo eu posso só fechar a matéria com mais uma piada aqui senhor oi já o ele está com o outro destino oi ninguém já o louco o seu sabe qual o nome que está montando o presente de natal com o homem comigo amigão legal é o amado nascimento de jesus cadê cadê a o piadista aí oi sou eu é o de preto e eu quero que a sua mãe você sabe porquê que a loura compra a moto e não anda porquê porque ela é burra porque ela só compra e amarra meu deus esse carro esportivo bom para viagem ele é esporte ele é esporte se me derem um brilho não relaxa um puta de um carro ele aposta que você vai gostar todo mundo que viu gostou todo mundo gostou olha que carro maravilhoso que ele está emocionado está chorando carro de alto valor no mercado olha que maravilha custa 200 mil um carro desse 400 olha só olha que joia olha só esporte olha que você acha desse carro e foi muito foda olha que esporte olha olha só esporte mesmo é esporte mesmo 24 válvula tem aerofólio maluco é aerofólio caralho é brabo em olha aí